Sejam bem-vindos ao episódio 5 da nossa série de GTA San Andreas Então, bora continuar Bom, vamos continuar então Estamos aqui na Grove Street Vocês devem ter percebido que eu estou utilizando um gore Porque aqui na minha cidade está muito frio Bora continuar então Vamos realizar aqui a missão do Ryder Samuel L. Jackson O que é o prínquilo? Prínquilo? Sim, prínquilo funciona Man, fã você Bich, sai de fora Hum, está bom O que está cozido? Onde está minha? Man, só se calma, aight? Hum 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 Minha esposa ama isso, mano Ha, ha, ha De qualquer forma Tem um trem Vai fazer um descanso Descubar Há uma vez Descubar Tem um, como você diz Um pouco, algo que vai para você Descubar Descubar Com a sua carta Homem, jovens Pessoal Oh, Carl Tente não matar Outros mais respectivos policiais Por favor O crime certamente Ha, ha, ha Só fazendo minha parte Para a comunidade O seu trem vai estar lá em 5 Pessoal Para quem não sabe A Crash É esse time de policiais Que envolvem o... Não me dê um tempo difícil A minha condução Eu não tenho energia Mas não vá para o mal E nos derrubar em fãs Ah, eu não me levanto Bom Significa que você se concentra Na rua Ha, ha, ha Você gosta de dar um homem Um tempo difícil Estava tentando manter meus soldados Alive, nigga Ao negar eles a morte Olha a rua, m**** A rua Bom, pessoal A gente vai ter que então Encontrar aqui Com os outros membros Da nossa gangue Porque vai ter uns vagos Aqui no... No... É, saguão? Não, que saguão É, vagão No vagão de trem Então vamos ajudar eles aqui De preferência E morrer Sai da frente Só eu para tentar utilizar a pistola, meu Porque todo mundo está de Tech-9 A gente vai ter que proteger o trem Dos balas então Eles vão chegando E também Dos... Vagos Eu vou entrar aqui nessa parte traseira Selecionar a nossa metralhadorinha Ela é... Ela é... Boa Opa Ih, rapaz A gente vê... É dois contra... Contra dez? Enfim Eu estava dizendo que a Crash É esse tipo de policiais corruptos Aqui da cidade de... Los Santos Caralho O que é isso? Tranquilo, cara Nós vamos estar lá atrás Você Traga-me algumas caixas, CJ Então aqui a gente vai ter que jogar Então aqui a gente vai ter que jogar As caixas Para o Rider Para ele ir pegando De preferência sem... Ah, a gente pode segurar Então a gente vai segurar Para entregar as caixas Para o Rider Segurem o botão Que vocês arremessam mais forte E isso não vai para a Grove, galera Vai para o... Pro oficial Tempene Tempene Conseguimos pegar tudo É isso aí, Rider Protege nós Sai Caramba Até... Tem até polícia no negócio Vamos entrar aqui para a gente disfarçar o nosso carro Sem ninguém perceber Você não pode me parar Você não pode me parar Vamos vazar, galera Na frente da polícia E os caras realmente não percebem Cara, é incrível Caramba, meu irmão Seu coisa foi feita Você também, meu irmão O LB está chegando Para as caixas Quem que é o LB mesmo? Eu esqueci Ok Lighta então Botão do Xbox For life, CJ For life, você ouviu? E aí For life, Rider É for life? Então tá bom, né? Bom, pessoal Então a gente fez a missão do Rider Agora a gente vai fazer a missão do Big Smoke Lembrando que esse arco inicial Onde tem esses personagens O Big Smoke, o Switch É só um arco inicial Para vocês verem como o jogo é grande O jogo é gigantesco Então todas essas missões Que eu estou realizando nesse momento É como se fosse um tutorial Um grande tutorial Porque o jogo vai ficar muito mais difícil Lá na frente Então, sem mais demoras Ou delongas Vamos lá para a missão do Big Smoke Big Smoke Ele está envolvido também Como todos sabem O Big Smoke é um traidor E aqui é mais uma cena Que o nosso querido CJ Não percebe nada Ah, não É a missão do O.G. É a missão do O.G. É a missão do O.G. Eu sei E aí E aí, CJ O que é? O que é, cara? Quer ir para a prisão? O que? Não Pega ele, Jeffrey Ele está atingindo hoje Você quer rodar? É, com certeza O que o Jeffrey está fazendo Enfimado de qualquer forma Vamos falar sobre isso mais tarde, cara Vamos rodar Estamos tarde O O.G. Loke Que é o nosso querido Jeffrey É bom estar com você, irmão Desculpa, eu posso ter um pouco de títulos Não se preocupe Ei, não é o Jeffrey não mais É o O.G. Loke O.G. Loke Oh, sim Ele é um verdadeiro gangster Olha isso Eu entendi E o que ele vai fazer? Qualquer coisa que ele pode ser colocado para a prisão Para a sua carreira Parqueira Parqueira Ou alguma outra coisa O que será que essa missão nos aguarda? O.G. Loke Ei, está aqui O que esse cara está fazendo? Olha essa cara Mano Perca a ele, como ele está jogando O que é difícil Ele sabe que ele é difícil Eu sei que esse cara não pode ser uma haja Em Ei O que acontece com ele, Jeffrey? Ei! Ei, cara O.G. Loke É o O.G. Loke O.G. Loke Ah, ah, my bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeffrey. I thought you was going to, uh, college. Man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stall us out with that shit to get in the car, fool? Fool. Ele reclama que o cara roubou as rimas dele. Mas vocês vão ver o que ele vai querer fazer depois. Esse Old Locke é um amigo que foi preso. Man, I ain't free. My parole officer would line me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player dead. You got that, right? Still, ain't so bad. I'm gonna be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone on the greatness. Legal, eu bati no carro do cara. Ele falou assim, é, esse carro é da minha mãe. Então, Old Locke é um colega antigo da gang. Que foi preso e... Ele foi solto. Então, nós fomos buscar ele. E ele tá querendo vingança porque um cara qualquer aí roubou umas rimas dele. Pessoal, essa missão é um pouco chatinha. E vocês possuem duas opções pra resolver ela. Ou vocês derrotam o cara que roubou umas rimas na moto mesmo. Ou vocês esperam até ele chegar no ponto... É... No ponto X, onde ele vai parar e vai ter um pessoal dos vagos ali que vai atirar na gente. E vai ser um pouquinho mais difícil. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar matar ele diretamente da moto. Mas é muito difícil fazer isso. Provavelmente eu não vou conseguir, mas vamos lá. É sugestivo de que ele... É sugestivo de que ele fazia umas coisinhas indecentes com esse cara aí. Sugestivo, né? Não precisa nada. Bom, como vocês podem ver, é difícil porque... Ele dá muitas voltas pela cidade. E é perigoso a gente cair. Principalmente no começo, porque a gente não tem perícia com a moto. Então, é bom a gente... Prestar muita atenção. Por exemplo, aqui. Bora, Udi. Aqui a gente vai ter que tomar cuidado com carros, tá? Então, não vão tão rápido assim. É engraçado que eles aceleram... O jogo tem essa de acelerar os... Os NPCs, né? Que a gente tá perseguindo. Aí mesmo que a gente vá no máximo, a gente não consegue alcançar eles. Vamos, Udi. Atira, véi. Esse dia é muito ruim de mira, cara. Opa, opa. Aqui vamos ter carros. Até porque ele vai na contramão. Então, tomem muito cuidado. Não é necessário ir mega rápido atrás dele. Até porque o Udi dificilmente mata ele. A moto perde o controle, tá vendo? Uhul, é que nem bicicleta, né? Opa. Galera, ele tá chegando na área onde ele vai se encontrar com os vagos. E minha moto tá pegando fogo, hein, galera? E, Udi, você também não ajuda nada, hein, cara? Um pouquinho mais entusiasmo, garoto. Bom, ali está a área onde ele chega com os vagos. Então, vamos sair da moto e vamos pegar todo mundo. Cuidado pra não deixar o Udi morrer também, galera. Ele morre. Então, vamos tomar muito cuidado. Bom, pessoal. Conseguimos. E nós vamos ter que levar ele para o emprego dele. Estamos chegando, então, no Burger Shot. Onde ele vai trabalhar. Beleza, mais uma missão concluída. E bora para a terceira missão e última missão do vídeo. Galera, detalhe. O Big Smoke não mora na Grove Street. Ele mora em território dos balas. Fala se ele não é um traidor. Por exemplo, esse território aqui. É um território dos balas. E a casa dele é essa aqui. Estranho, né? Boa! Asshole. Yo, Carl. See you around. What the fuck they doing over here anyway? Punk-ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy, Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ. You know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, Carl. I gots to go scoop her up. All right, Dan. Come on. You want me to roll with you for anyway? No reason. I just wanted to get in the carpool lane. Oh, yeah. Yeah, man. Just cool out, homie. Just chill. Yo cousin coming here. From Mexico. Yeah. Me and her go way back. Way back. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Okay, my cousin Mary is in there. Sweet, sticky, but fresh off the plantation. Here, pull up here. Let me do the talking. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy El Grando Smokeyo, and I want that grass. Comprende? El Grando Smokeyo. What? Now, that ain't nice. Coffee-o up El Weed-o before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh, man. Man, then get here on this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Yeah, yeah. Get that shit, man. Get him. Let's talk about it. Ah! Yeah, fuck a big smoke. Remember that name. We got stick with him. No Smoke. I ain't built for this shit. Bom, pessoal. Então, a gente tem que capturar esse cara. Casse e detone um membro da gang. Ah, tem uns balas aqui. Tem uns balas aqui. Não precisa se preocupar com essa galera atirando na gente. Só com esse aqui. Prontinho, galera. Conseguimos matar ele. E agora estamos cercados, rapaz. Bom, pessoal. A gente vai chegando, então, ao fim de mais um episódio. Eu espero vocês no episódio 6. Peço, por favor, que se você gostou, comente. E também deixe o like. E assim eu vou saber, vou ter um feedback de como eu estou indo. E o que eu devo melhorar, tá? Muito obrigado por tudo. Beijão. Falou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.